Oi gente, tudo bom? Estou aqui sem maquiagem, já com a cara que a coragem, mas vai assim mesmo. Acabei de chegar ao mercado, inclusive gravei um vlog pra vocês. E aí eu vou gravar a comprinha da semana, gente. Por que comprinha da semana? Eu vou praticamente toda semana no mercado. A gente acaba não fazendo compra do mês. Verdura e legumes e frutas, essas coisas estragam. Então a gente compra pra semana mesmo. E algumas coisinhas ou outras, que é mais ou menos pro mês, tipo manteiga, essas coisas. Aí a gente vai comprando quando tá acabando. Tipo, acabou a manteiga, vamos no mercado fazer compra de frutos, essas coisas. A gente vai comprando quem tá acabando também. Nessa vez eu não peguei carne. E eu vou ter um bom tempo sem comprar carne, porque a minha mãe, ela comprou um boi lá e, tipo, deu muita carne. Aí ela mandou um monte de carne pra gente, então a gente tem carne por um bom tempo. Por isso a gente não vai comprar. E agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei essa semana. Não comprei arroz, não comprei feijão, porque não acabou ainda. E eu não comprei produtos de limpeza. Gente, na última comprinha também eu não comprei. Vocês vão falar, meu Deus, a minha mãe não compra produtos de limpeza. Eu compro. Ô, mocândido, essas coisas eu compro. Mas é que não acabou. E aí eu vou só comprar quando acabar. Ah, e eu tive uma dica de vocês, que vocês deixaram nos comentários, pra eu colocar valores, pra vocês fazerem comparações. Eu achei isso muito bacana. Então eu vou guardar a notinha e aí na edição eu vou colocar os valores de cada produto aqui embaixo pra vocês verem. Agora chega de enrolação e vou mostrar o que eu comprei essa semana. Aqui tem um pimentão, aqui um pimentão, aqui tem duas goiabas. Gente, eles estão brincando esconde-esconde. Vocês conseguem escutar eles contando atrás? Enfim, mas relevem isso. Esconde, filho, vai esconder, Gugu. Ah, o Gugu vai contar agora. Ah lá, o Gugu contando. Olha o meu calçado ali, acabei de chegar e tá ali ainda. Lá vai eu. Pode ir. Tá voltando pra cá. Um pimentão, duas goiabas vermelhas, eu vou deixar o valor tudo aqui embaixo, dois pepinos, aqui tem três cebolas, aqui tem salsinha e cebolinha, ó, salsinha e cebolinha. Aqui tem uma, duas, quatro cabeças de alho. Peguei fermento, peguei dessa marca porque era o mais barato que tava. Ops, não quer focar, gente. Aqui, ó. Peguei Bessel, a gente só usa a Bessel aqui, porque é menos pior. Vinagre de limão. Peguei água, porque o lugar que a gente compra água já tinha fechado. E aí, então eu peguei no mercado, já tá aberto porque eu cheguei aqui varada de sede, então eu já abri, já bebi quase metade. Peguei uma, duas, três, quatro, cinco, seis maçãs. Aqui tem mexerica, que a gente ama mexerica, por isso que a mexerica sempre acaba rápido. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis mexericas. Isso aqui de coa café. Peguei esse arroz. Na verdade, não estava precisando de arroz. Porém, eu peguei esse arroz pra fazer receita. Porque assim, pra as crianças comerem, pra gente comer aqui tudo certinho, tem arroz. Então, como eu quero fazer arroz doce, então eu quis comprar esse arroz aqui. Peguei açúcar também. E a gente costuma... A gente não usa tanto açúcar aqui em casa, gente. Então usa mais pra receita. E como eu vou fazer o arroz doce, peguei o açúcar, então. Peguei Nesquik. Como eu não tô comendo chocolate, nem nada do tipo, então eu voltei com o costume de tomar leite. Então eu tomo leite com Nesquik. Se bem que eu também gosto de tomar leite puro, né, gelado. Mas tô gostando com Nesquik também. Peguei dois molhos de tomate. Esse da pomarola. Peguei esse óleo. Mas assim, né, no dia a dia a gente não tá usando óleo. A gente tá usando banha de porco, que é mais saudável. Mas eu peguei esse óleo pra fazer receita. Por exemplo, um bolo. Eu ainda fico meio cabreira de colocar banha de porco. Sei lá, você vai ficar com gosto. Então eu acabo usando esse tipo de óleo normal de mercado pra fazer alguma receita. Porque eu tenho medo de colocar outra coisa e estragar a receita. Peguei esse azeite. Peguei três leites. Leite integral. Aqui eu peguei fubá, porque me deu vontade de comer bolo de fubá. Então eu vou fazer bolo de fubá. Peguei uma caixinha de leite condensado. Porque, como eu falei pra vocês, eu vou fazer arroz doce. Então o arroz doce vai o açúcar e o leite condensado. E aí eu pego, assim, na quantidade que eu vou usar, pra não ficar comendo fora de hora. Ou ficar enfiando em tudo. Então, assim, ah, vou fazer uma receita. Vai uma caixinha de leite condensado. Então eu pego uma caixinha de leite condensado. Pronto, já basta. Peguei esse amendoim, que é o que o Ricardo ama. Que da última vez não tinha no mercado. Que é esse torrado salgado. Ele tem a casquinha, ó. Aí eu peguei também essa cartela de ovos. Que vem em 30 ovos. Só que tá faltando um, dois, três, quatro, cinco. Que o Ricardo chegou. E aí ele já fritou pra ele. Mas peguei essa cartela. E isso foi a comprinha do mercado. Ó. Aí a gente passou numa lojinha onde vende coisas orgânicas. Que o Ricardo quis ir lá pra pegar. Aí a gente pegou esse alface. Ele pegou, né, alface. Ele pegou esse couve. Couve folha. Acho que é assim que fala. Pegou esse brócolis. E pegou isso aqui. Mor, o que é isso aqui? Que você pegou? Batata? Batata doce? Aí ele pegou três batatas doces. E pegou esse pedaço de gengibre aqui, ó. Porque aí a gente vai fazer detox. Inclusive, gente, já tem vídeo de detox no canal. Pra quem não assistiu ainda, eu vou deixar aqui no card. Ou aqui, não sei. Aqui em cima. Pra vocês assistirem. Pra vocês verem o suco detox que a gente faz aqui em casa. Que vai isso, isso e uma fruta. E é isso, meus amores. Essas foram as comprinhas da semana. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu adorei a dica de vocês. De colocar valores. Pra vocês fazerem as comparações. Da onde vocês moram. Do mercado também. E eu sempre vou fazer. Porque eu vi que é um vídeo que vocês gostam bastante. Então não se esqueçam de deixar um like no vídeo. Se inscrever no canal. Me seguir em todas as redes sociais. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Um super beijo. E aí 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 E aí